Eu vi andar nessa escuridão, de repente veio acontecer Viu o meu som da solidão, e mostrou que eu temia fé Sempre diz essa minha perdão, veio nunca pra me enlouquecer Como ninguém me desperteou, pra depois eu não conviver Com esta luz que veio me apitar Amor, pois o fogo me faz arder Me dá medo, vem me encorajar Fala com ti para sofrer Quanto escravo da alegria Hoje em dia minha gentil não é normal Se o amor é fantasia Eu me importo de um ano em pleno carnaval